O pastor que cuida de cada ovelhinha do seu rebanho É o bom pastor, Jesus também É o bom pastor, somos ovelhinhas Ele cuida com o amor Jesus também É o bom pastor, somos ovelhinhas Ele cuida com o amor A ovelhinha da festa É o bom pastor É o bom pastor É o bom pastor Ele cuida com o amor Ele cuida com o amor Ele cuida com o amor